Samba, a Canteca do Sul da Ilha, 2015, Samba maravilhoso, vamos lá, alô minha comunidade, alô Lado Juca, alô Barreira, Fortunato, Pedregal, Fazenda da Pela, Ribeirão da Ilha, e o Tavares, vambora, 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 a nossa academia, vambora, a academia feliz é quem pode te amar, o coração a te dar para levantar, somente Vitor, o mundo ligou, Vitor, o seu desperdôo, a academia feliz é quem pode te amar, o coração a te dar para levantar, somente Vitor, o mundo ligou, Vitor, o seu desperdôo, velas e fadas ao vento, a timidez em marcar, pintar com a tinta do tempo é fazer o momento se realizar, pintar com a tinta do tempo é fazer o momento se eternizar, descer um dia nascer o talento, foi andando as casas da jamela, para a palestra de novela, viajante da terra em sua aquarela, e o menino foi ganhar o mundo, levou no peito o desejo de me dar, A história de nós, a glória do Brasil, e o amor de sua lição vai ensinar, em nome do bairro, a cruz se levanta, na aldeia que dança, sem paz, comunhão, em nome do fio, a terra achou, vendo o moreno a beber seu amor, em nome do bairro, a cruz se levanta, na aldeia que dança, sem paz, comunhão, em nome do fio, a terra achou, vendo o moreno a beber seu amor, em sério, vou dançar nos sabores, são frio e patiões, da memória imperial, em temas eu vou mergulhando, desenhando o perigo real, batalha, sangrando a nação, a arte, a espada e o canhão, imagens que entra no abraço, e me cansou, a curva, em quatro passados, caçados, de recordação, a vivência do seu sonho reais, memórias não se apagam jamais, a academia feliz é quem pode te amar, no coração, batida para cantar, somente Vitor, 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 no seu desperdôo, a academia feliz é quem pode te amar, no coração, batida para cantar, somente Vitor, Vitor, no seu desperdôo, Velas filmadas ao tempo, a arte de desenvolver, vibrar com a gínda do tempo, é fazer o momento se eternizar, vibrar com a gínda do tempo, é fazer o momento se eternizar, distribuindo a seu talento, porém, no s*** da janela, A paisagem tão bela e a gente da terra em sua aquarela E o menino foi ganhar o mundo, devolvendo o desejo de pintar As fortes horas da história do Brasil, o amor é arte sobre sua felicidade Em nome do pai a cruz se levantar, não tem a vivança sem tua comunhão Em nome do filho a terra chorou, Pedro Moema perdeu seu amor Em nome do pai a cruz se levantar, não tem a vivança sem tua comunhão Em nome do filho a terra chorou, Pedro Moema perdeu seu amor Em séries do raça dos salões, sofrimento a de onde? Da memória imperial, em terras eu vou mergulhando Desenhando o terreiro real Batalha, sangrando a pação, a arte, a espada e o reação E marazes que entra na taça e moralizou A lua, espada do passado, o caçado de recordação A defesa dos seus sonhos ideais Memórias não se apagam jamais A academia feliz é que pode te amar No coração, a dinâmica é o meu nome Somente Vitor, o buricô Vitor, o seu desperdôo A academia feliz é que pode te amar No coração, a dinâmica é o meu nome Somente Vitor, o buricô Vitor, o seu desperdôo A academia feliz é que pode te amar No coração, a dinâmica é o meu nome Somente Vitor, o buricô Vitor, o seu desperdôo A academia feliz é que pode te amar No coração, a dinâmica é o meu nome Somente Vitor, o buricô Vitor, o seu desperdôo É, voltei